Ainda falando de saúde, em Caratinga, equipes da Secretaria de Saúde realizam ações de educação em saúde nos PSFs, que são os programas de saúde da família. A proposta visa conscientizar os homens acerca do diagnóstico precoce do câncer de próstata para a garantia da cura da doença. Quanto antes, melhor é aí. No município de Caratinga, as nossas unidades, durante todo esse mês, têm realizado diversas atividades de educação em saúde e conscientização dos homens. Na próxima semana, do dia 23 ao dia 25, na Policlínica Municipal, sabendo que a maioria dos homens, no horário comercial, eles realizam as suas atividades de trabalho, nós iremos realizar um mutirão, tanto de atendimento por urologista e também do câncer de próstata. Essas pessoas que tiverem interesse, esses homens devem procurar o seu PSF e fazer o agendamento ou também aquelas pessoas que moram na área descoberta, podem procurar a Policlínica Municipal. Lembrando que todo exame preventivo é importante para a gente tratar no tempo adequado e evitar casos graves dessa doença, que afeta muitos brasileiros e muitos homens que descobrem tardiamente o câncer de próstata. Quanto antes, melhor é na chance de cura, amplia muito mais, não só no caso dos homens, mas no caso do câncer de mama também, que tanto acomete mulheres como homens. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.